Dois novos Brawlers, novo modo ranqueado, um novo Star Drop, novo modo solo, novas hipercharges e muitas, muitas skins. Além de muita coisa a mais. Nesse vídeo a gente vai tá falando sobre tudo que vai ter na próxima atualização do Brawl Stars. Acabou de sair o Brawl Talk e com ele tivemos novas informações muito boas sobre a nova atualização que vai vir pra o joguinho. E tem muita, muita coisa da hora e muita coisa legal. E a gente vai tá vendo tudo nesse vídeo, mano. Então vamos lá. Começando pelo novo Brawler, o Angelo. E sim, ele é um mosquito. Começando porque ele é um Brawler épico, então vai ser bem tranquilo pegar ele. E também provavelmente vai vir com acesso antecipado, tá? Provavelmente. Além de que ele também é trio da Willow, beleza? Vamos lá, porque ele é um pouco diferenciado. Ele é um atirador de longo alcance, então ele pode ser comparado a uma Piper, a um Brock, por exemplo. Porém, ele tem apenas uma barra, como você pode ver. E acontece que quando você fica mirando com ele, esse ataque vai enchendo. E quanto mais ele enche, mais dano ele vai causar. É tipo um rank de longo alcance, basicamente. Então se você ficar apertando ali, ele vai dar pouquíssimo dano. Eu não sei quanto é o delay de você ficar apertando, né? Porque você pode ficar apertando, que nem um rank, por exemplo. Mas dá pouquíssimo dano, não vale a pena. Não sei disso, mas se você ficar segurando o ataque, você vai dar mais dano. Com certeza, não vai ser um Brawler de auto-fire. Vai ser um pouco difícil, né mano? Porque você, às vezes, um auto-fire pra um Brawler atirador, às vezes funciona, tá ligado? No momento certo. Nesse caso aqui, vai ser sempre mirar, mano. Vai ser um bom Brawler pra trinar mira, com certeza. Além disso, ele também tem uma peculiaridade. Ele anda pelas águas. No caso, ele não anda, né? Ele voa, já que ele é um mosquito. Então, junto com a Eevee, ele é o segundo Brawler que consegue passar por esses lagos. E buracos, né, também. Interessante, hein, mano? Pô, gostei, velho. A super dele, ele sumona uma pequena área que cura os aliados e dá dano nos inimigos. Assim como a super do Byron. Sendo que ela fica lá, né? Um tempo no chão. Muito legal. Ele é tipo um suporte ali, que dá dano também. Caramba, mano, gostei bastante, velho. E o dano dele, hein? Ô, o dano é sincero, hein? Se você carregar, meu amigo, o dano é... Ui, ui, ui. Comenta aí o que é que tu achou do Angelo. Angelo, Angelo. Legal o nome dele, hein, mano? Eu achei interessante, velho. Não sou muito de gostar de Brawlers Ateadores. Só tem dois que eu gosto, que é a Mandy e a Piper. Mas não sei, mano. Eu quero testar pra ver, velho. Quando ele chegar pra mim adiantado, eu faço vídeo no aplicativo Desenvolvedor, beleza? Então se inscreve pra tu não perder quando for sair isso. Ele também vai vir já com uma skin de 29 gemas. Bem baratinha, mano. Beleza, vamos lá pra o próximo Brawler que vai vir também. Que é a Melody. Melody. E ela vai ser uma Brawler mítica. Vamos lá, ela também é uma Brawler de longo alcance, mas não tão longe quanto o Angelo. E ela também é assassina. E ela tem uma mecânica bem diferenciada, velho. Basicamente, a cada ataque que você acertar, você vai ganhar uma nota musical que vai ficar girando ao redor de você. Você não controla ela, ela fica girando ali ao redor de você. E você pode ter um total de três notas musicais girando ao redor de você, né, mano? E aí, qual que é a ideia pra você jogar com ela, pelo que eu entendi? O ataque dela não dá tanto dano, porém a nota musical dá o dobro de dano, tá ligado? Do que o ataque básico dela. É sempre tentar ficar um pouco perto do inimigo quando você tá com as notas musicais pra poder causar o dano com a nota musical. E bom, ela fica ali durante um tempo e depois ela some, tá? Eu não sei exatamente o tempo, mas ela fica ali, um tempinho. Depois só. Na Super, ela é bem diferente e... Primeira vez que eu vejo isso no jogo, velho, sério. Na Super, quando você pega ela, você ganha três Supers. Exatamente. Você pegou a Super, você ganha três. E fica ali, mano, um número embaixo da Super, velho. A primeira vez que eu vi isso, eu achei meio estranho até. Tipo, caramba, o que é isso? Um número três embaixo da Super. Que é a significação de vezes que você pode usar a Super, né? E aí, basicamente, ela dá um dash bem longo, como o do Stu com o Poder Estrela, por exemplo. Ela dá um dash. Esse dash não dá dano, é só um dash mesmo que ela dá. Que é justamente pra você poder se aproximar e causar o dano com as notas musicais da passiva dela. Então, vocês já pegaram a gameplay, né? De longe, a gente fica atacando. Quando pegar as notas musicais, usa a Super pra se aproximar, causa dano e volta, né? Eu acho que vocês pegaram a missão. E acontece que você só consegue carregar a Super depois de você gastar os três dashes. Então, você pode ficar segurando pra gastar depois, ou então já gastar rápido já pra poder pegar os três de volta. Aí a gente vai ver quando chegar, né? Em relação à gameplay, eu gostei. Eu gosto de Brawler que se movimenta, é bem interessante. Um Brawler que fica se mexendo assim, ó. Bem legal, gostei. Ela tem uma vida considerável, então talvez seja tranquilo se aproximar, dar esse dano e voltar com o dash. Não sei, velho. Eu tô curioso, velho. Dentre os dois Brawler que eu mais gostei, eu não sei. Quando chegar pra mim, eu vou testar. E aí a gente vê e tira na prática qual desses dois que eu mais gostei, mano. Eu tô realmente em dúvida, mano. Porque as gameplays são tão diferentes. Enquanto o Angelo é mais ficar de longe atacando e aí se curando, pá. A Melody é mais você pegar as notas musicais, avançar, dar um dano aí, depois voltar. É um negócio diferenciar, mano. Eu gostei, velho. Quando chegar, a gente testa. Mas beleza, mano. Vamos lá pras novas epechagens, mano. Teremos seis novas. Começando pelo Cordelius. Quando você usa epechagem e taca o seu super no inimigo, o inimigo vai ficar com o slow. Cara, isso é muito da hora, velho. Porque alguns Brawlers ficam correndo tanto que fica difícil de chegar neles, né? Tipo, quando eles ficam rodeando uma parede. Aí fica chato, né, velho? Mas só isso. Tipo, só dá slow. O Cordelius, tipo, ele já fica rápido e o inimigo com o slow. Então vai ser impossível não chegar perto dele. Mas só isso. Eu achei que deveria ter mais coisa, velho. Talvez, que nem antigamente, né? Quando você usasse epechagem, você carregasse a super na dimensão. Eu gostei, hein, mano? Mas só dá slow? Não sei. Não sei se eu gostei. Mas também tem que tomar cuidado, né? A gente tem um feng, né? De último exemplo, que atravessava a parede, tacava a pipoca. E aí, você sabe o que aconteceu no jogo, né? Então, vamos devagar. Quando ele chegar, a gente testa, né, velho? O Buzz também teve a hiperchagem. Que é basicamente, quando ele usa a super, ele já pega a outra de volta. Então ele fica com a super infinita ali. Legal, hein, mano? Você vai ficar basicamente de um lado com a super do Buzz. Gostei. E o Ad Primo também vai ter a hiperchagem. Quando você usar a hiperchagem e usar a super, a área que ele cai vai ser muito maior. Além de que, ao invés de empurrar, vai aproximar os inimigos, hein, mano? Caramba, velho. Isso tá muito massa. Essa aqui eu gostei, velho. A Belly também vai ter. Basicamente, a super da Belly vai ficar mais fácil de acertar nos inimigos. É isso. A super vai ficar mais fácil de acertar. Foi o que eu entendi, mano. Eu não entendi muito bem o que essa super vai fazer, velho. Aparentemente, é isso. Essa aqui, sem dúvida, tá a mais básica de todas. Todas. Não dá uma vantagem real assim, porque a super da Belly é tão difícil de acertar. Se fosse, por exemplo, com a super da Willow, que é extremamente difícil de acertar, aí beleza. Seria legal. Mas essa da Belly não é tão difícil de acertar, não. Na minha opinião. Então, eu não sei, velho. Vamos ver quando chegar e a gente testa. O Sprout também vai ter a hiperchagem, mano. Quando ele tacar a parede, a parede vai dar dano. Pois é. A parede vai dar dano. E, por fim, a Bibi também vai ter a hiperchagem. Quando ela usar a hiperchagem e depois a super, caso a bolha dela acertar o inimigo, vai virar duas bolhas, né, mano? E é isso. E, claro, né, que logo quando a temporada chegar, a gente vai ter o evento de hiperchagem pra você jogar. E esse vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser no combate solo. E aí, você vai jogar, né? E depois que fizer a missãozinha desse modo, você vai conseguir uma hiperchagem aleatória. Mas vamos lá falar sobre a nova temporada que vai chegar. A temporada Areias do Tempo. Começando pela skin do passe, que vai ser a Shelly Dançarina. E, obviamente, com suas variações de cores, né? Pô, bem legal, hein? A gente vai ter uma nova skin pro Danelike, que tá simplesmente maravilhosa. Uma skin pro Edgar. Mais uma skin pro Edgar, né? Tem que ter, né, claro. Uma nova skin pro Watson. E essa tá maravilhosa. O Watson é como se fosse um gênio. Cara, essa tá bonitona. E também, a gente vai ter uma skin pro Chucky. Uma skin lendária, de 299 gemas. E olha esse skin, mano. Mano, sério. Olha esse skin, cara. Essa tá incrível. Essa tá surreal. Essa eu adorei, velho. E o Brawl fez parceria de volta com o Line Friends. E, com isso, a gente vai ter três novas skins desse tempo. A gente vai ter uma skin pra Acolete. A gente também vai ter uma skin pro Brock e também, por fim, pra o Gus. Bem fofinhas, bem cabeçudinhas, bem daquele jeito. E, inspiradas na próxima temporada que vai vir, que vai ser a de abril, a gente vai ter novas skins. A gente vai ter a skin do Buzz. E, meu Deus, que skin é essa? Não é sério, essa skin tá maravilhosa. Ele virou um cachorrão maluco. Me lembrou muito aquela skin do Leon, lobisomem. Mas, sério, tá incrível. Incrível. E, obviamente, como ela é do passe, ela vai ter as suas variações também. Com outras cores. Mas, sério, que skin maravilhosa. Também a gente vai ter uma skin pro Chester. O Chester Loki, bonito. E uma skin pro Cordelius, que tá uma das melhores skins que eu já vi. Sério, eu gosto do Cordelius. Eu gosto muito do Cordelius. E essa skin tá uma skin. Uma skin. Uma skin. E, claro, né? Uma skin. A Jessie também vai ter uma nova skin. E essa skin tá muito linda. E também ela me lembrou bastante a skin da Imbri, velho. Vocês acharam isso, mano? Eu achei parecido, velho. Também a Melody vai receber uma skin nessa temporada. E também a Bibi vai ter uma skin de 299 gemas. O Brado tá gostando de jogar skin de 99 gemas aqui, hein, meu? Que é a Bibi Thor. Agora ela vai ter um martelo do Thor, meu amigo, pra bater. Ô porrada sincera vai ser, viu? E agora teremos novas skins Mecha. O Mecha Leon, e obviamente com suas duas variações. E o Mecha Colt, também com suas duas variações. As duas, maravilhosa, né? Eu acho que eu já cansei de falar que esses skins tão lindas. Nenhuma, nenhuma eu não gostei. Sério, tipo, nenhuma. Eu falei, ah, pois é, nenhuma. E a gente vai ter umas skins a mais. Que são totalmente aleatórias, que não tem nada a ver com nada. É só porque as pessoas falam, tô com vontade. Então eles fizeram esses skins. Que é um skin pro Fang, que é bem ok. 29 gemas. Mas eu gostei também, não é feio? Tá legal, tá? Tem um skin pro Squeaky, ele é amarelão. Gostei, mano. Tá parecendo um emoji. Não sei porquê. Me lembrou um emoji. Spike Cocô. Sim, Spike Cocô. Ele tem uma fraldinha. Taca Cocô. Spike Cocô. Spike Cocô. Eu acho que eu vou deixar de jogar com a minha Spike Cartoon. Só pra ter o Spike Cocô. Sério, mano. Isso parece um viagem, velho. E eu adoro isso. E por fim, das skins aleatórias, a gente vai ter o Shark Primo. O Primo Shark. Eu senti uma leve referência aqui. Baby Shark. Mas antes de continuar, é importante citar que sempre que tu for comprar qualquer coisa na loja, mano, não esquece de colocar meu código IGU, velho. Que eu vou ficar muito feliz, mano. É sério, eu fico muito feliz. Além de, obviamente, me apoiar e continuar fazendo esses vídeos, hein, mano. Então, código IGU, né, velho? Não esquece. Mas vamos lá pra o novo modo de jogo solo que a gente vai ter. Ele vai ser baseado com 10 players, assim como o combate. E como é que funciona ele, mano? Vem comigo que é bem interessante e bem diferenciado, velho. Pra ganhar troféus, você precisa pegar eles na partida. Pegar os troféus. E aí, pra pegar esses troféus, você pode matar os inimigos ou então ser o último vivo. E aí, funciona como um combate. Sendo que ao invés dos Power Cups caírem, vai cair os troféus, tá ligado? Quando você mata um inimigo, se ele tiver com 3 troféus, vai cair 3 troféus. E aí, você pode pegar. Interessante, hein, velho? Sendo que tem um negócio um tanto quanto diferente. Que é bem legal. Você pode sair da partida sem precisar matar todo mundo ou morrendo. Você pode sair. Quando você tiver, por exemplo, ah, peguei 4 troféus aqui. Eu tô satisfeito. Era o que eu tava precisando. Aí, você sai da partida. Como? Dessa forma. Depois que 5 players forem eliminados, no mapa, os portais serão liberados. Esses portais vão estar desde o começo da partida, porém eles não vão funcionar. Depois que 5 players morrerem, eles vão começar a funcionar. E aí, quando você for pra cima desses portais, eles vão carregar lentamente. Até carregar 100% e você vai sair da partida. Levando os troféus que você pegou. Muito legal, velho. E essa mecânica dele demorar de carregar um pouco, é caso, né, você esteja contra um inimigo. E aí, você simplesmente corre pra o negócio e foge da partida. Então, demora um pouco. E aí, você pode atrapalhar a pessoa também a querer usar o portal. E aí, tá ligado, né? Então, você fica aí sim, mas espera o portal carregar e vai-se embora. E, obviamente, né, se você morrer, você vai perder todos os troféus que você pegou. Além de que, né, vai perder também, né? Assim como uma partida normal. E nesse modo, ele é um pouco diferente do combate, porque ele não tem gás. Ele tem um limite de tempo, mas se todo mundo não morrer... Ah, não vou matar ninguém aqui. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, se tiver acabando o tempo e você achar que não consegue matar ninguém e os caras estão tudo vivos, é melhor pegar um portal e vazar antes do tempo acabar. Claro, né? Se 5 players tiver morrido, tiver 10 na partida, tiver 6 e tiver acabado o tempo e a rapaziada não tiver morrido, aí é melhor matar alguém na doideira mesmo, tá ligado? É melhor. E assim que a temporada vim é, ele já vai vim junto. Nossa, mas sério, que modo interessante, muito diferente. Eu gostei bastante do fato de você pegar o felo na partida. Eu achei muito legal. Eu não sei se spawnam troféus no chão assim, depois de um tempo assim, como se fosse o milkshake, né? Que você tá andando, ele aparece. Não sei se spawnam troféus, mas eu gostei muito. E eu gostei muito do fato de você poder sair antes também. Nossa, eu gostei muitas, muitas coisas. Eu não sou muito de gostar de modo solo, mas isso eu gostei. E eu quero muito testar. Se é legal também se tivesse o duplo, né? Mas eu não sei como funcionaria. Eu acho que esse modo realmente é pra solo. Mas se tivesse pra duplo, eu gostaria mais ainda. Mas agora vamos lá pra o novo modo ranqueado. Mas antes de ir, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, caso tu não for inscrito. Sempre que tem uma nova atualização, eu sempre trago tudo pra vocês, bem mastigadinho e sempre bem gostoso. E claro, não é pra tu não perder o que vai vir, porque em breve eu vou estar jogando no app Desenvolvedor e vocês vão ver comigo antes de chegar no jogo. Vocês vão ver comigo, hein? Ô, ô. Mas vamos lá. Adeus, Power League. Adeus. Ela vai ser apagada. Ou reformulada, né? Reformulada. Agora teremos um novo modo. Ele vai se chamar ranqueado. Pois é, ranqueado. Agora, quando você for jogar, você só pode selecionar um brawler do level 9 pra cima. O que vai ser muito bom, né? Porque, né? É bem chato quando você vai jogar Power League, né? E um cara pega o brawler level 1. Eu te entendo. E é o que acontece. A gente vai ter algumas atirações, dependendo do rank que você está. Do bronze até o ouro, vai ser apenas uma partida. Assim como é o Mega Pig, tá ligado? E não vai ter banimento. O que eu gostei. Porque do bronze até o ouro vai ser mais rápido as partidas. E chegar até o ouro vai ser mais rápido. E talvez mais fácil. Como não vai ter banimento, os brawlers que estão quebrados vão aparecer bastante. O que talvez seja chato. Mas se você jogar bem, né? Independente se os brawlers são quebrados do time inimigo ou não. Você vai vencer, né? Tá ligado? E aí, obviamente, do diamante ao mestre. A gente vai ter, né? O melhor de três, como antigamente. E também o banimento. Mas pra você ir pra diamante, vai ter uma coisinha diferente. Você vai precisar de pelo menos 12 brawlers com o level 9 ou pra cima, né? E olha só esses novos ranks agora reformulados como tão lindos. Tão lindos. Meu Deus, sério. Agora, mano. Eu não sou muito de jogar Power League, mas agora tô com vontade de jogar ranqueada. Óbvio, fica até mais bonito falar. E aí, véi. Você tá jogando o quê? Eu tô jogando Power League. E tu, mano? O que é que tu tá jogando? Mano, eu tô jogando ranqueada. Fica até mais bonito de falar. Além disso, vai ter uma diferença que você vai poder jogar em solo ou trio. Então você não vai ficar travado a jogar ou sozinho ou com três. Pode jogar de dois também. E por conta disso, o matchmaking vai ser um pouco melhorado de acordo com eles. Vai se adaptar melhor, né? Pras partidas ficarem mais equilibradas. E agora vai ter uma certa controvérsia. Basicamente, a cada nova temporada, você vai voltar pra o zero. Você vai resetando pra o bronze. Sim, pois é. Você vai ter que começar tudo de novo. Mas você vai ter uma vantagenzinha. Você vai ter um impulso pra poder conseguir o par mais rápido. Então você vai ter um certo impulso até um certo ranking específico. E claro, obviamente, você só vai ganhar um impulso se você tiver jogado na temporada anterior, né? Claro. E agora a temporada da ranqueada vai durar um mês. E agora a gente também vai ter modificador na ranqueada. Assim como no Mega Pig. Pois é, teremos uma certa aleatoriedade ali no modo que é ranqueado, que é competitivo. Mas calma, porque a Supercell tentou fazer com que fosse um máximo não baseado em sorte, mas sim estratégico. Porque são modificadores que mudam ambas partes. Os dois times sem ter vantagens pra um ou pra outro. Vamos lá falar sobre eles. Começando pelo ataque rápido. Onde caso você acerta o inimigo, você vai ganhar outra munição na hora. Interessante, mano. Imagina jogar com a Piper. Você acerta um tiro, já pega outro. Já acerta um tiro, já pega outro. Aí tá ligado, né? Pá, 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 pá. Velho, agora eu vou pensar, isso com o Edgar vai funcionar como? Eu vou ter ataque infinito? A gente também vai ter o Time Detonation. Esse vai funcionar basicamente como o Prorrogação Instantânea. Porém, vai acontecendo lentamente da borda do mapa até o meio. Então as coisas vão desaparecendo lentamente da borda do mapa pra o meio. Pegou? Teremos também o Big Friend. E esse eu achei o mais brisado de todos, velho. Basicamente, todos os Brawlers do time vão ter a vida igual. A do Brawler com mais vida. Se eu pegar um Frank, significa que o Tickzinho vai ter a vida do Frank. É isso que é esse modificador. Eu já tô vendo tanta equipe que simplesmente vai pegar Frank ali, tá ligado? E o resto, pega Brawler que tem pouquíssima vida, mas que são muito fortes. Tipo um Spike, tá ligado? Aí o Frank fica lá de boa. E aí o Spike vai tá lá com 10 mil de vida aí no lá tranquilo. Sério, esse modificador, eu tô muito curioso pra ver as estratégias que o pessoal vai fazer. Pegar Brawlers que tem pouquíssima vida e tentar pegar tanques. Então, esse modificador é bom pra fazer com que os tanques apareçam mais nas partidas, tá ligado? Tenha mais tanques, bem mais tanques. Principalmente o Frank, né? Já que ele é o que tem mais vida. Então, mano, vai ser legal. Imagina, pegar um Frank e um Edgar. Mano, um Edgar com mais de 10 mil de vida. Será que seria forte? Não sei, mano. Tô curioso pra ver. Eu só sei que vai ter muitas estratégias com esses novos modificadores, hein? Vai ter muita. Então, entenderemos o Party Ammo. Que é basicamente todos os danos que você causar, o inimigo também, né? Vai causar um certo envenenamento. Com base no dano que você deu, tá ligado? Assim como o Byron. Ou então o Corvinho. Bem básico, bem tranquilo. E também teremos o Sick Beats. Que também é bem básico. Todos os Brawlers da partida são imunes a stun e a lentidão. Então, Buzz, pois é. Você não vai causar mais stun, mano. Nem tenta. Frankzão, com a tua super. Pois é, velho. Nem tenta. Não vai causar stun, não. Diferente, mano. Novamente, eles tentaram pegar modificadores que modificassem todos os Brawlers. Não tivessem vantagem pra um ou pra outro específico. Então, eu gostei, velho. O que eu mais tô curioso pra ver é esse do Big Friend, mano. Ter todos esses modificadores em uma temporada. Serão três por temporada, beleza? E aí, conforme as temporadas mudem, esses três vão mudar pra outros. Dessa forma, você vai ter que decorar um monte de modificador que é que ele faz, tá ligado? Não, serão só três. E as recompensas da ranqueada serão o Stardrop. Sendo um deles o novo Stardrop. O Stardrop, o Ranked Stardrop. Ou o Stardrop ranqueado. E basicamente, com ele, você vai poder pegar cosméticos das temporadas anteriores. Do Power League ou da ranqueada. Legal! E lembrando que esse Stardrop só pode pegar coisas cosméticas. Então, não vai vir moeda do aplicador de fish, não. Só vai vir em cosmético dele. Skin, pin, spray, você tá ligado, né? E também, as skins das temporadas anteriores, que eram exclusivas, vão ter Recolors. Legal! E você também vai estar podendo pegar com esse novo Stardrop. E a skin da temporada, por exemplo, a do Loki, do Chester, vai poder ser pega apenas com esse Stardrop novo. E também na ranqueada, você também vai poder pegar, além do novo Stardrop ranqueado, a gente também vai poder pegar Stardrop lendários. E aí, conforme você joga, vai ter um marco. E quando você chegar nesse marco, você pode ganhar ou o Stardrop lendário ou o Stardrop ranqueado. E a gente também vai ter um novo tipo de cosmético, mano. E esse eu gostei, velho. Que vai ficar em cima do seu cartão de batalha. Que vai ser automaticamente colocado quando você conseguir uma nova classificação. Então, se você ficar no ouro ali, vai aparecer lá ouro em cima pra você. Pô, legal, hein, mano? E cada rank vai ter três variações, mano. E pra você pegar essas variações, você vai precisar chegar nesse mesmo rank em temporadas diferentes. E você pode desativá-lo também, né? Caso você queira. O botão de reporte também foi atualizado. E você, quando clica em reportar, você pode selecionar. E vai ter três opções. O Bad Handle, né? Onde a pessoa basicamente jogou mal, né? Não sabe atirar, não sabe nada, não sabe nada. Você pode selecionar. O Griff Play é basicamente uma pessoa que trollou, né? A partida entregou, quis se matar, essas coisas. E também o Cheating. Que é basicamente uma pessoa que tava hackeando o jogo, né? Vocês estão ligados. E você também só pode reportar dez vezes ao dia. Pra você não ficar spamando o reporte nos caras, né? Então é melhor pensar em quem você vai reportar se realmente faz sentido. E por conta desse botão de reporte, você vai ter como se fosse uma classificação sua de reputação. Indo de verde até o vermelho. Se você ficar no vermelho, você não vai poder jogar. Você vai ficar suspendido durante um tempo. Quanto tempo? Não sei. E a primeira temporada vai vir junta com a temporada Areia do Tempo do Passe. E também a gente vai ter missões de ranqueada. Sobre o que eu achei no modo ranqueado, eu gostei muito. Preferi bem mais do que o Power League. O Power League é bem chato. Eu não jogo o Power League. Não jogo. Mas esse eu tô com vontade. Principalmente pelos cosméticos, pelos star drops. Quando você chega em um marco, você já pega uma recompensa ali na hora. Pode ser um star drop lendário ou um star drop ranqueado. Você vai ter esses cosméticos pra ficar em cima do perfil, que são muito bonitos. E eu tenho certeza que o do mestre deve ser maravilhoso. Além das missões, claro, né? Então, sério. Eu gostei muito e realmente dá vontade. Principalmente pelas recompensas, mas também pelos modificadores. Que vão deixar o jogo mais divertido, mano. Eu tô gostando bastante do Mega Pig por conta dos modificadores. É legal, tá legal? E aqui vai dar uma diferencia também, mano. Interessante. Mas, tá bom de ranqueada. Vamos falar sobre as outras coisas que vão vir também, né? Os criadores vão sortear a skin do Edgar. Exatamente, mano. Então, pra você pegar essa skin, é só você acompanhar os criadores como eles vão fazer esse sorteio pra você pegar. E eu também vou fazer, mano. Se inscreve aí pra você não perder. E agora a fama vai ter cosméticos. A gente já tinha falado isso na última atualização. E agora realmente chegou e a gente vai ver como é que é. Quando a gente chega em uma determinada fama, a gente vai ganhar três coisas. A gente vai ganhar um fundo pra o cartão de batalha. Não só isso, como também a gente vai ganhar um ícone de perfil animado. E também pins dessa fama. Muito legal. Sério, eu quero muito ver como é que estão. Como eu tô no sartuniano, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser dele. A gente também vai ter uma melhoria na física dos Brawls. Quando você girar eles, vai ter uma animação um pouco melhor. Um pouco mais realista. E as skins de ouro e de prata também estão de volta. Eu não me importo muito, né? Já que, né? É muita grana e eu não tenho tanto isso. Se você tá rico no jogo, então pra você tá ótimo, né? Vai que chegou do Brawler que você tanto queria. E também o desafio mundial. Vai chegar em março. Pra você tentar, né? Se candidatar. Também teremos balanceamento. De acordo com essa imagem que apareceu no Brawl Talk, o Fang vai de base. O Fang vai de base. Eu já tô enjoado desse boneco. Eu não quero mais ver Fang nas partidas. E eu espero que esse balanceamento faça isso. E também a gente vai ter um botão de satisfação nas partidas. Não sei se vai ser todas, se vai ser após algumas. Que vai dizer se você se divertiu ou não. Gostei, gostei. É legal uma coisinha a mais. Mas é isso. Isso foi tudo sobre a próxima atualização. O que teremos no Brawl Talk? Lembrando que em breve eu vou trazer um vídeo pra vocês jogando essa atualização no aplicativo de desenvolvedor. Então pra tu me ver jogando essa atualização antes de todo mundo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra tu não perder. Mas bom, esse foi o vídeo. Desse lado tem sobre a Melody. Eu falando um pouco mais dela e um pouco mais detalhada. Sobre cada coisa dela. E desse lado a gente vai ter sobre o Angelo. Falando também um pouquinho mais em mecânicas escondidas que eu percebi dele. Mas bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.